Galera, vou começar a churrasqueira aqui agora, hein? Churrasqueira de filajota Ó, já marquei o tamanho no chão Marquei a altura aqui na parede, ó, da boca Mas eu vou passando as medidas, conforme eu vou fazendo aqui, eu vou passando as medidas Vou deixar ela ficar com 65 livres por dentro Vou fazer de lajota aqui Peguei o esquadro com o piso Marquei aqui a esquadro, coloquei um piso Coloquei um piso aqui, ó Peguei o alinhamento com a lajota aqui, né? Ó, uma lajota aqui Outra aqui Dois quadros risquei Risquei a largura certinho Agora eu vou sentar aquela lajota lá e vamos dar início aqui no trem Que o de carne tá querendo sentar piso já Massa tá 3 por 1 Normal, massa de central normal, a parte baixa, né? 3 por 1 Um pouquinho mais forte Vou usar a altura aqui do fundo E aqui a parte de onde vai o farvão O granito da boca e aqui o final é o... O final é a altura onde vai terminar a boca O final é a altura onde vai terminar a boca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Pronta a primeira carreira Pronta a primeira carreira Da churrasqueira Né de carro De carro é meu De carro é meu Estou deixando aqui por fora Com 86,5 Por dentro Estou deixando 68,5 De largura De largura De profundidade Está com 68 Por fora E por dentro 50 Primeira carreira pronta Está aí a primeira carreirinha Já Vamos para a segunda etapa Agora Olha lá Danada O negócio que está rendendo Que nem Olha aí Estou na segunda Segunda carreira Aqui Solta só mais duas Olha lá Tem nada Morrer pouco Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Até aqui Acerta três carreiras Três carreiras Aqui Olha Olha o converseiro Ali na frente Três carreiras Vai dar 46 Agora Vamos acertar Uma carreira Aberta Quebra um gomo Da lajota Para chegar Na altura Do Do fundo Agora Eu vou acertar A última carreira Para fazer a lajota Quebrei Aqui E ó M Könch Deixote Do Do D Do 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 E assim ficou pronto. E agora eu vou concretar a ladinha, quebrei aqui a lajota, um gomo da lajota, porque aqui é bom você quebrar o gomo da lajota, ao invés de você fazer uma caixinha, fazer uma lajinha aqui, você quebra o gomo da lajota, porque daí aqui não fica ponto para trincar. Depois que você sentar aqui, ela vai grudar aqui, e se você fazer em concreto, vai ficar um ponto de delatação aqui, que daí vai ter concreto. Então você corta o... aí eu sentei uma, uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras de lajota, né? A minha lajota aqui, a minha lajota aqui dá 15,5, 16 fumaça. Então o que que deu aí, ó? Deu 62, ó. 62. Aí eu vou deixar... Depois eu vou continuar filmando aqui, eu vou mostrar para vocês quanto... A boca vai ficar com um metro de distância, ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu deixei aberto aqui, não vou aterrar nada, porque se um dia ele quiser abrir aqui a frente, fizer um portinho, tá aberto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse madeirinho aqui, ó. Um madeiritinho, pode ser uma peça de piso também, se quiser cortar um piso, pega um piso aí também, ó. Dois pedaços de piso assim também pode ser, ó. Olha lá, a ferraginha de 4.2, concretinho tá ali 2,5 por 1. 2,5 pá e meia de areia e uma de cimento. Agora eu vou concretar aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Primeira parte finalizada, que é a parte da piada que eu vou colocar para a parede por cima. Primeira parte concluída. A parte que vai o carvão, daí é a parte do carvão. Agora aqui para cima, fazer a parte de onde vai o carvão e depois a boca. Aí, para que esse vídeo eu vou finalizar ele aqui. Só que eu vou dar uma dica para vocês aí, que eu vou usar esse refratário aqui. Esse refratário aqui, ele é 8 por 11,5 por 23. Vou usar esse aqui no fundo. Liga. E nas paredes também. Então, quem quiser acompanhar aí, acesse a segunda parte aqui. Quando estiver pronta, eu vou fazer a segunda parte. E aí, eu vou fazer a segunda parte. E aí, eu vou fazer a segunda parte.